Vamos receber, Fábio Alta Atenção! Chega! Oi, Paulinha! Bem-vindo! Bem-vindo! Tudo bem? Que bom receber vocês aqui, gente, com essa energia de verão. Muito bom, linda! Obrigado, obrigada! E essa turma toda, com esse agita, essa energia maravilhosa, vamos dançar? Vamos dançar! Vamos liberar essa energia? Vamos, vamos! Só se for agora? Só se for agora! O que você vai fazer pra gente, Fábio? Nossas músicas de trabalho aí, vou fazer um poporrizinho aí pra vocês agora. Vamos lá agora! Tá bom? Trazendo o som pra perninha da galera. Isso! Vamos lá? Vamos, vamos se for! Fábio Alta Atenção! Vamos lá! Ei, caçom! Suíça e rédigo! E cerveja pra galera! Tá tudo certo hoje, vai rolar festa! Pra mulher, a luta da vida! E tudo chama, vai ter banho na piscina agora! Ei, caçom! Suíça e rédigo! E cerveja pra galera! Tudo certo hoje, vai rolar festa! Pra mulher, a luta da vida! E o chão, vai ter banho na piscina! Chegamos pra cima aí! Parte na palma da piscina! Tchau, tchau! Playboy! Põe! Atenção ao vivo pra você dançar! Põe! 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 Playboy! Playboy! Nossa sexta semana inteira De segunda a sexta-feira Minha casa é open bar Pras novinhas Chegou o ostentador Pra galera Tá aí o pregador Playboy! Que é playboy! Faça esta semana inteira De segunda a sexta-feira Minha casa é open bar Pras novinhas Chegou o ostentador Pra galera Tá aí o pregador Fim de semana Bebido e forrozeiro Vou gastar muito dinheiro E mostrar ostentação Fim de semana Bebido e forrozeiro Vou gastar muito dinheiro E curtiram a atenção Vem que é só Traz um disco e Red Bull E cerveja pra galera Tá tudo certo Hoje vai rolar a festa Pra mulherada Traz um litro de xampão Pra ter banho na piscina agora Vem que é só Traz um disco e Red Bull E cerveja pra galera Tá tudo certo Hoje vai rolar a festa Pra mulherada Traz um litro de xampão Até banho na piscina Chegou o ostentador E bate na palma da mão Tchau! Tchau! Se alta a tensão Vem que é só Meu cavalo corredor Domingo eu sou vaqueiro Segundo eu sou doutor Ei! Espora pra todo lado Guavei a minha célula Agora eu vou desligar Joga a mão acima Domingo a palma da mão Vem! Vem! Deixa a tensão Vem, falou! Vem, falou! A semana começou E tá tudo mudado É de gravar A sapa tem graxado O escritório é longe O escritório é longe Cedo saio da minha mansão O motorista que vai na garagem Me tira um carrão A secretária me deu toda agenda Já sei o que vou fazer As onze é reunião As três tem confusão Essa sexta-feira que não chega pra eu beber Saudade do chapéu Tá botendo o chipão Eu sou advagado Mas gosto de ser pião Oh, oh, oh Meu cavalo corredor Domingo eu sou vaqueiro Segundo eu sou doutor Ei! Espora pra todo lado Rapei a minha célula Agora eu vou tanger meu gado Oh, oh, oh Meu cavalo corredor Domingo eu sou vaqueiro Segundo eu sou doutor Ei! Espora pra todo lado Rapei a minha célula É grande eu vou tanger meu gado Joga a mão pra cima e vem Salta a tensão e voa! Ai! Valeu! Gente, que bacana! Não, não sou Que energia é essa de vocês, hein, gente? Graças a Deus Que astral é esse, hein? Tamo junto sempre, né? Ah, maravilhoso Olha, gente, o Fábio Aí, essa galera bonita Dária, tá que bacana Já 16 anos 16 anos Vamos completar esse ano aí Caracolos, é isso mesmo? 12 CDs Isso 3 DVDs Vamos, estamos preparando O próximo DVD agora Que é pra gente comemorar Os meus 20 anos de carreira Junto com o aniversário Então, olha aqui Meu aniversário pra essa semana que vem 19 anos Pronto 20, velho 20 é só no que vem, Tiver Calma Eu já tô É porque é o seguinte O que eu tô pensando em fazer? Trocar uma ideia com vocês E com o pessoal de casa Como a gente completa 19 anos DJ No dia que a gente completa 19 anos Começa os 20, entendeu? A celebração dos 20 anos E aí a gente começa a celebrar Na semana que vem Os 20 anos do nosso programa Ai, que delícia Ou seja Mal, mal Você Faz parte dessa festa Há quanto tempo já Do nosso programa? Olha, eu já faço parte dessa festa Há exatamente 8 anos 8 anos O que é o Paulo Duarte? Sou o caçula É o caçulinho, né? É o caçula Então, gente Aproximadamente 2 anos Agora, o Fábio Vem aqui desde sempre, né Fábio? Desde o comecinho Desde o comecinho A gente tá aqui É verdade Ele já faz parte da família De algo mais Gente, é maravilhoso Sempre te receber Cada vez é bem diferente Tem dica Eu nem reconheço o Fábio Já vim de super homem No dia que eu venci Sem lente Então, meu Deus Quem é que ele cantou hoje? Gente, é Fábio E ele não fica velho, né? Não, ele muda Pro semana ele muda Ele tá sempre diferente Ele vai ficando mais bonito Tá, é verdade Aplausos do Mar Isso aí é verdade Vou concordar com você Ó, ficou vermelho Acabou que o Manu Não precisa ser 4 horas mais Olha Agradecer o pessoal Da Companhia Estilo Livre Sempre tá com a gente Então, Erika, Luiz, Diego Poliana e Gil Gente, muito querida Essa aqui já fez comigo também Faz parte da festa De algo mais Todos vocês, gente Um beijo no coração Bom verão Obrigado A gente quer agradecer Agora, Fábio É alta tensão Ele prometeu pra mim O seguinte Pô, ali eu vou fazer A primeira música Só pra aquecer a galera Eu vou faz Faz, faz, faz Faz, faz Faz, faz, faz Obrigado.